A válvula esfera flangeada série F15-F30 da Bray oferece isolamento confiável e vedação 100% estanque em um design ASME B16.34 flangeada de passagem plena, ideal para uma ampla variedade de aplicações industriais. Com uma base de instalação global e confiabilidade comprovada, a série F15-F30 oferece o desempenho e o valor que você espera em um projeto econômico flangeado de passagem plena, disponível em tamanhos de 0,5 polegada a 12 polegadas, com uma ampla variedade de opções para a maioria das aplicações de controle de fluxo. A série F15-F30 da Bray está disponível nos padrões A351, CF8M e ASTM A216.wcb, mais uma ampla variedade de ligas especiais opcionais, incluindo o Alloy 20, Duplex, Rast Alloy, Monell e muito mais para atender às suas necessidades de processo. A série F15-F30 apresenta sedes TFM 1600 padrão e uma ampla variedade de materiais de sedes opcionais, incluindo Tecfil, PIC, RPTFE, 5050, UHMWPE e Metal. Os preenchimentos de cavidades do corpo reduzem o volume da cavidade, minimizando o congelamento, o travamento e o fluido preso, garantindo uma operação suave da válvula, mesmo em condições severas. O design do pacote F15-F30 garante baixa emissão fugitiva, reduzindo a liberação não intencional de meios perigosos na atmosfera e é certificado pela ISO 15848-1, API 641 e TA Luft VDI 2440. Uma unidade de contenção de fluido opcional pode ser adicionada para controle e monitoramento de emissões fugitivas adicionais em serviços severos. A série F15-F30 é oferecida com passagem V-Ball padrão em configurações de 30, 60 e 90 graus, bem como caracterização personalizada para atender às suas condições exclusivas de válvula de controle. Legenda Adriana Zanotto Aicação do C 꿈newLife Legenda Adriana Zanotto